A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, ou vocês, Heleno de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. E jogo é vida. Chega, Heleno. Chega. Esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar pra entrar pra conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Heleno, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres... Conhecer o John Wayne. Acender cigarros como ele. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio. Apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Casa comigo! Eles não falham, são. Deixe-me! Ah, meu Deus! Eu te amo, cefado. E eles dizem que eu não confio em você, Heleno. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem. Já disse que eu não preciso de trem. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. É o Botafogo! Não é lugar de covardes, não. É o Botafogo! Vamos vender você para o Boca Juniors da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Héleno, eu vou cuidar mais de você do que da sua imagem, tá, rapaz? Héleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. Minha chance de voltar, senhor Héleno, de frente de novo. Minha chance de voltar, senhor Héleno, de frente de novo.